Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tá tudo ótimo por aí? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Zé Carlos aqui, mais um vídeo aí pra vocês, né? Compartilhando aqui as experiências. E você que é novo, tá chegando agora aí, aproveita pra se inscrever aqui no nosso canal, tá bom? Compartilha aí nossos vídeos aí nos grupos de WhatsApp, no seu grupo de Telegram aí com o seu amigo que é motorista. E vamos fazer uma comunidade grande aqui, pessoal. E obrigado vocês que estão acompanhando aí sempre, tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Queria mandar aqui um abraço pro Fabiano, um compatriota meu aí que vive lá em Águeda. Ele deu aqui uma dica muito boa, pessoal. Ele me fez uma pergunta de mais ou menos quanto que eu gasto na estrada. E eu acho um tema bom pra fazer um vídeo, né? Eu sei que isso é um pouco pessoal. Cada um aí vai ter ali uma maneira de viver, né? Então vai influenciar nos seus gastos. Mas, pessoal, eu sempre também falo disso com amigos que é motorista, né? Eles às vezes me ligam. E a gente, conversando em vários assuntos, sempre entra nesse assunto. Ah, quanto que você gasta por mês e tal. Pessoal, assim, eu vou dar aqui primeiro a minha opinião pessoal, tá bom? Eu acho a profissão de motorista, sendo muito sincero, é uma profissão sacrificante, né? Você sacrifica aí fins de semana, sacrifica tempo com a família, com o filho, com a esposa, com seus amigos aí. Às vezes você quer sair com os amigos, perde aí festas, aniversários. Enfim, é uma profissão sacrificante. E eu acho que todo sacrifício tem que valer a pena, né? O sacrifício não pode ser em vão. A gente não pode perder anos da nossa vida em vão, né? E, então, baseado nisso, eu sou uma pessoa que eu valorizo esse sacrifício. Então eu não gosto de gastar dinheiro na estrada, né? Vai ter uma hora que é inevitável, né? Eu já fiquei, por exemplo, na Holanda sem telefone. Fiquei sem sinal, a operadora não deu algum problema qualquer. Eu fui obrigado a arranjar uma maneira de comunicar. E aí acabei gastando dinheiro na estrada. Mas isso é imprevisto, isso é diferente, né? E pode acontecer uma vez ou outra, como aconteceu de eu estar num caminhão uma vez, que o frigorífico dele, a geladeira dele estragou, ficou avariada. E a comida que eu tinha se perdeu. Então eu fui obrigado a comer na rua, entende? Tirando o imprevisto, pessoal, que também não vai acontecer todo dia. Mas, assim, a minha média de gasto é baixíssima. Por quê? Porque eu trago tudo pronto. Se você olhar aí alguns vídeos anteriores, o que levar numa viagem de caminhão, você vai ver aí o que eu trago. E eu trago exatamente para evitar esses gastos. Eu trago um fogareiro. Eu trago... O fogareiro vai uma bilhazinha de gás desse tamanho. Eu até podia ter uma aqui para te mostrar. Deixa ver, eu acho que eu tenho. Olha aqui, pessoal. Na verdade, eu até tenho aqui meu fogareirozinho, olha. Vou até mostrar aqui para vocês. Claro, os colegas que são motoristas já têm isso resolvido, né? Vamos dizer assim. A maioria deles. Mas não vai dar para abrir aqui, porque senão eu vou mexer na vedação do gás. Mas aqui vai uma bilhazinha de gás. E custa aí dois euros, dois euros e meio. Aqui onde eu estou parado mesmo tem dessa bilha. A maioria das paragens aí que tem loja de conveniência vai ter. Por exemplo, eu uso uma coisinha dessas que custa dois euros e meio. Que para mim, no meu caso, que eu faço só café. Às vezes faço um ovo cozido, mas ultimamente não tenho feito. Enfim, isso vai durar um mês, pessoal. Um mês uma bilhazinha dessa para mim. Que não cozinho no caminhão. Já vou explicar como eu faço. Por exemplo, para fazer o café eu faço aqui mesmo. Trago o pó do café. Isso aqui é muito prático. Eu não estou fazendo propaganda, pessoal, disso. Não ganho nada com isso. Eu estou mostrando a praticidade, entende? Então, ou seja, com isso eu não gasto dinheiro na rua. Não preciso gastar, né? Eu sei que café também é uma coisa barata, né? Mas, por exemplo, a comida eu normalmente... Normalmente eu trago pronta. Assim. Está vendo? Olha, está na geladeira. Conserva, né? Fica... Minha esposa prepara no dia que eu vou viajar. Eu trago a comida assim. Então, eu não gasto dinheiro com comida na rua. Lógico, vai ter uma vez ou outra aqui na Espanha. Eu estou na Espanha agora, no momento desse vídeo. Aqui na Espanha, por exemplo, a comida não é cara. Você paga aí 10 euros, 12 euros. Para nível de alguns outros países é barato, né? Não é barato igual Portugal. Mas, enfim, dá para você pagar, né? Então, é... Mas, enfim, eu trago sempre assim a comida. Trago umas frutinhas também, pessoal. Um abacatezinho, né? Ali uma maçã, uma pera. Enfim, coisa para o seu consumo mesmo, entende? Garrafa de água. Eu já trago também. Para evitar de você parar, ter que parar em lugar que você não quer parar muitas vezes. E começar a consumir coisas. Eu imagino assim, imagina. Vamos supor que você tenha ali um salário de 2 mil euros. E você vai gastar 500 euros na rua por mês. Um dinheiro que podia ser evitado o gasto. Lógico, você vai consumir. Mas, se você trouxesse as coisas, por exemplo, de casa e comprasse no supermercado, que é diferente os preços. Você compra no supermercado, é um preço. Se comprar aqui numa área de serviço da Espanha, da França, quanto mais você sobe aí, vai ser um pouco mais caro, entende? Então, assim, você vai gastar muito mais dinheiro. É muito melhor trazer de casa, entendeu? Banho. Banho, na França, você sempre toma de graça. Normalmente é de graça. Na Itália, também costuma ser de graça. Alemanha, você vai pagar aí por volta de 3,5 euros, 4 euros, 4,5 euros. Aqui na Espanha, onde eu estou aqui, é um euro e meio, né? Banho, eu gosto de tomar todos os dias. Então, é um gasto também que não faz sentido você evitar de ter esse gasto, né? Não é uma economia que vai te ajudar em nada. E a gente precisa de tomar um banho. Então, o meu gasto é muito pouco na estrada. Muito pouco mesmo. Eu sei que alguns vão até criticar, mas eu já aconteceu de eu subir com, um exemplo, 10 euros. E quando voltei para casa, foi uma viagem que eu consegui tomar todos os banhos. Os banhos de graça, voltei com uns 10 euros. Lógico, né? Eu estou falando 10 euros em espécie, mas você anda ali com cartão para se resguardar de qualquer coisa, né? Para se precisar levantar dinheiro em uma multibanco, né? E, enfim, não é que eu estou falando que você não tem que estar precavido. Pode andar com o seu dinheiro, mas assim, é uma opinião que eu tenho em relação a gasto. Quanto mais você fizer as coisas, se precaver, trazer de casa, menos dinheiro você vai gastar na rua. Entende? Então, imagina, voltando aqui ao meu raciocínio, você tem um gasto de 500 euros por mês, na rua. Eu não estou falando trazendo de casa. Na rua. Se o seu salário é 2 mil, você já está ali com 1.500 euros, que vai te sobrar. Por quê? Porque você anda gastando dinheiro na rua, deixando dinheiro na rua, e aí você se parar e pensar, não vale a pena eu viajar. Por quê? Porque esse salário, às vezes, eu fazendo um ibérico, vou estar em casa três vezes por semana, duas vezes por semana, e não faz sentido eu viajar oito, nove, dez dias e para ter esse ganho. Por quê? Por causa do gasto que tem na rua. Então, pessoal, se for calcular aí, eu para fazer as minhas marmitas, não gasto muito. Por exemplo, você com um quilo de arroz, enche dez marmitas, mais ou menos. Com um quilo de arroz. Vai comprar ali alguns legumes, um quilo de arroz é um euro. Um euro e tal, mais ou menos. Aí você vai gastar ali alguns legumes, que também é barato. Carne, vamos pôr aí um quilo e meio de carne, dois quilos, você consegue encher essas dez marmitas, né? Estou falando mais ou menos por alto, pessoal. Eu acredito que numa viagem aí não vai passar de 35 euros o meu gasto, 40 euros, mais ou menos, entende? Eu trazendo de casa. Agora, imagina se for eu gastando na rua, como eu estou explicando para vocês. Eu, na época que eu fiz a viagem que a geladeira estragou, eu estava na Holanda. E, para você ter ideia, foi uma viagem que eu gastei muito dinheiro. Por quê? Porque, um exemplo, na França, você para tomar um café e comer um croissant são cinco euros. Fui parar numa área, comprei um hambúrguer daquele que já é pronto, que você só aquece, com uma lata de Coca-Cola, paguei 13 euros. E comi mal para caramba, entende? Então, é a gente se precaver para isso, né? Claro, quem é motorista já tem seu sistema. Alguns gostam de cozinhar e eu acho isso muito bacana, que também é econômico. Você cozinhar também, para quem gosta, é econômico, né? O meu problema é só com questão mesmo de inverno. Não sou um cara muito bom para cozinhar também, entende? Você tem que ir para fora do caminhão para fazer a sua comida e tudo. Mas também é muito econômico, né? A gente sabe que, desde sempre, os motoristas têm o hábito de cozinhar lá fora. Isso aqui é mais para compartilhar com quem não vive a profissão ainda, né? Mas, então, pessoal, meu gasto é muito pouco. Banho, muito pouco. A questão do gasto, mesmo você tomando aí banho na França, como eu disse, é de graça. Na Itália, é de graça. Alemanha, mesmo sendo caro, não é uma coisa que você vai gastar muito, né? Numa viagem, um exemplo. Você não vai estar na Alemanha todos os dias. E, ainda que esteja, não é um gasto que vai ser um gasto muito significativo, né? E, ou seja, o gasto é baixo. O meu gasto é baixo, tá, pessoal? E, se você que é amigo aqui do canal e é motorista, se quiser comentar aí mais ou menos quanto que você gasta, dá ideias, sugestões também, né? Porque eu faço de um jeito, mas é um jeito que, às vezes, não vai agradar a outra pessoa, né? Então, se você é motorista aí e tem sugestões aí pra dar também, pessoal, olha, vai ser muito bem-vindo. Eu agradeço muito. Mais uma vez, um abraço aí, Fabiano. Obrigado por ter dado a dica do vídeo. Gostei muito da dica, porque é um assunto que é falado, né? Só que eu não tinha parado pra pensar nesse tema, tá bom? E é isso, pessoal. Aproveita aí e se inscreve no canal. Olha, estamos chegando aí a mil inscritos. Eu tô muito feliz com a galera. Tá crescendo rápido. Pra mim é rápido, porque, assim, eu comecei a ser mais consistente pra estar aqui compartilhando aqui a rotina tem pouco tempo, né? E todo dia tá chegando aí dezenas de pessoas, 10, 20, 30, 40 pessoas num dia. Eu tô muito feliz com isso, pessoal. Obrigado mesmo, tá? Eu fico muito feliz com isso. Claro, chega uma pessoa ou outra que não é pra somar, infelizmente. Às vezes chega uma pessoa que só entra pra criticar e tudo, mas eu tô aqui sendo sincero com o que eu tenho compartilhado. Pode ser muito pouco, tá? Pode ser muito pouco pra alguns. Às vezes, por exemplo, quem tem experiência com isso aqui, às vezes não vai ajudar em nada, né? Mas, às vezes, pra alguém vai ser muito, né? Quem dera eu ter alguém pra sanar todas as dúvidas que eu tinha quando eu comecei, né? E por causa disso, a gente, às vezes, entra em trabalhos, entra em dificuldades. Por quê? Porque não teve a sabedoria ali adquirida antes, né? Através de uma informação, tá, pessoal? Então, eu sei que, às vezes, pode ser pouco pra alguém, mas é o melhor que eu posso fazer, né? Porque a gente sabe que a responsabilidade do trabalho não deixa a gente ir mais além, tá? Obrigado aí por tudo. Se inscreva aí no nosso canal. Tenha aí um grupinho do Telegram pra gente trocar mais ideias por ali e compartilhar certas coisas. Tá começando agora também, tá? É novo. Tá no link aí, ó. Tá na descrição aí, tá? A gente vai se falando, então, pessoal. Tá bom? Tchau, até a próxima e fica com Deus.